Irmã Rajan, a cuna matada, Deus está no comando Muito obrigado Senhor Jesus pelas vitórias Pastor Chico, mama aberta Que Deus vos abençoe e muita paz A todos meus irmãos em Cristo Jesus Obrigado pai e mãe por nunca desistirem de mim Eu vos amo Quero caro, quero dizer, quero quebro Eu disse mano e eu quero o meu Jesus Quero caro, quero dizer, quero quebro Eu disse mano e eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse mano e eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse mano e eu quero o meu Jesus Está escrito, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acreditado Então longe de mim mano com esse teu papo Do diabo E eu já fui lavado pelo sangue de Jesus Lá na cruz do carvalho Eu não sou nem um otário e nem estou no armário Eu sou da luz, eu sou da luz Com Jesus Cristo bem firme Até o fim faça sol, faça chuva Haja fome, haja mantimento Meu Deus nunca muda Deus de causas impossíveis Convido a peito para ouvir os meus clamores Quero caro, quero dizer, quero quebro Eu disse mano e eu quero o meu Jesus Quero caro, quero dizer, quero quebro Eu disse mano e eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse mano eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse mano eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse mano eu quero o meu Jesus Só eu sei o quanto esse Deus é bom De quantas tentações ele já me livrou Mesmo no fundo do poço ele me visitou E me alimentou de palavras sábias Que me guia até hoje para águas tranquilas Feliz eu sou todo santo dia Quando estou na casa do Senhor Adorando e louvando o ser é sério Colocando o meu Deus em primeiro lugar Na minha vida porque ele é o Senhor do Senhor Deus dos Deus por isso eu não duvido dele Eu quero o meu Jesus, quero o que bro Eu disse mano eu quero o meu Jesus Quero caro, quero Jesus, quero o que bro Eu disse mano eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse mano eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse mano eu quero o meu Jesus Quero caro, quero Jesus, quero o que bro Eu disse Manoel, eu quero o meu Jesus Quero caro, quero dizes, quero quebro Eu disse Manoel, eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse Manoel, eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse Manoel, eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse Manoel, eu quero o meu Jesus O meu Jesus, o meu Jesus Eu disse Manoel, eu quero o meu Jesus Mateus capítulo 6 do versículo 33 Mas busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Amém